Mas eu queria voltar para o assunto do paradoxo da tolerância, que isso cai no campo da ética. Tem um pastor, é um caso curioso, é outro corte que dá para... Um pastor que tentou matar Hitler, vamos lá. Falhou? É, falhou, falhou. Ele era o Sinanito. Chamava Tom Cruise. Chamava Tom Cruise e Operação Valkyrie. Você está com um cara de fake Nelson. Essa história é fantástica. É, vou ler a frase dele. Ele caiu no avião, estava lá no avião segurando sozinho assim. Ele tinha um dragão Targaryen, com a roupa de padre voando. Então, segurou o suor para não cair na testa do riqueiro. Vou ler a frase dele. Se eu me sentar ao lado de um louco enquanto ele dirige um carro, eu não posso, como cristão, simplesmente esperar pela catástrofe. Depois ir confortar os feridos e enterrar os mortos. Eu devo tentar tirar o volante da mão do motorista. E aí eu meti um fora bofunaro aqui, né? Eu fiz um anacronismo, peguei uma frase de 60 anos atrás e joguei aqui para falar mal do Bolsonaro. Pois é, mas quando tu bota as coisas numa imagem assim que tu consegue enxergar o volante, o cara, a catástrofe chegando, é muito mais fácil de tu entender quem que é o louco, quem que não é. Agora, no mundo, tem gente que acha que o Bolsonaro é o cara que está corrigindo o louco. Mas aí, tipo assim, eu vou contextualizar o rolê do Bonhoeffer, porque o dele tinha um contexto. É o seguinte, esse cara foi contemporâneo do Hitler. Ele era um pastor alemão, um dos pastores mais brilhantes que a gente teve. É um cara que formou no doutorado, sei lá, com 20 anos de teologia. Cara, é monstro. E ele experimentou a ascensão do regime nazista, quando era um regime menor, até o Hitler virar o chanceler. E em 33, eu acho, em 1933, quando o Hitler, ele deu um discurso, né? E quando ele virou o chanceler e tal, esse cara antevendo toda a ascensão do nazismo, né? Porque a gente acha que o nazismo começou em 41, 40, tem gente que acha isso. O Hitler apareceu, não. Para o povo alemão, que convivia com essa questão da insatisfação econômica, o nazismo estava ali 10 anos antes, antes de tornar a guerra. Final da primeira guerra, né? O Hitler já estava... Falando em bares, já. Falando em bares, já foi preso, voltou, escreveu o My Camping lá. Daquele tiroteio fracassado dele. Exatamente, mas aí quando ele fazia parte do governo da Alemanha, ele virou chanceler. Então, em 33, esse pastor, ele pegou, ele foi numa rádio, né? Ele deu um comunicado geral dizendo, olha, nós vamos enfrentar um governo totalitário que vai nos perseguir e tal, e tal. E depois de 33, ele começou a ser perseguido. Quando estourou a guerra, a igreja alemã, porque a igreja alemã era uma igreja do Estado, diferente da nossa igreja aqui, a igreja protestante alemã era do Estado. Como era a igreja católica aqui no Brasil. Então, os pastores, os reverendos lá, alemães, eles apoiaram o governo do Hitler declaradamente. E aí, esse cara aqui, com outros alemães e outros pastores e teólogos da Europa, eles se juntaram e fundaram a igreja confessante. Que era uma igreja que era contra o nazismo abertamente. Vários desses pastores fugiram da Alemanha, porque sabiam que iam ser perseguidos e ele ficou. Então, ele ficou em território alemão e foi fazendo parte da resistência alemã. E ele foi chamado, porque como ele era pastor, ele fazia parte da igreja confessante que era mundial, ele tinha um visto para poder sair do país. Ele saía do país e, nesse tempo que ele saiu do país, ele foi chamado para fazer parte da aliança antinazista alemã. E quando ele saía do país no carro, ele levava uns judeus escondidos. Então, ele botava os caras escondidos no carro e saía do país. Então, esse foi o trabalho dele durante muitos anos. E aí, depois, na Operação Valkyria, que foi a operação que eles tentaram matar o Hitler, ele era um dos nomes que estava envolvido. E aí, descobriram, porque a operação deu errado, eles tentaram matar o Hitler lá no... Como é que é? O bunkerzinho lá que ele estava. Deu errado e eles descobriram que eram os nomes envolvidos. E esse pastor foi morto. Ele foi morto na... E mataram o Tom Cruise, né? E ele escreveu um livro sobre isso, porque era um dilema ético para ele. Eu sou pastor e eu sou contra a morte. E o que eu vou fazer? Sendo que eu estou vendo os meus amigos judeus sendo massacrados, mortos, campo de concentração, perseguição de homossexuais, negros aqui no país. Eu estou vendo... E onde está Deus? E aí, ele escreveu um livro ética, chamado Ética, que não está pronto, porque ele morreu antes de terminar o livro. Mas ele tem uns ensaios dele desse livro Ética. Ele vai dizer que aí se assemelha muito com o paradoxo da intolerância do Karl Popper. Diante do mal maior, eticamente, você pode cometer um mal menor. Isso era pessoal. Por isso que ele vai dizer... Ele vai escrever um livro sobre ética, que não é uma ética cristã, mas que é uma ética pessoal. Ele fala, eu só vou ser... Eu só vou saber a realidade da dor de enfrentar uma situação quando eu viver ela. Então, diante desse dilema ético entre eu participar da morte do Hitler ou proteger a vida de milhões de pessoas, eu vou escolher participar da morte do Hitler e isso aqui. E eu sou cristão do mesmo jeito. E esse que passou, ele tem contradições, né? Tem pessoas que gostam e não gostam dele. Isso é bem difícil, né? É bem difícil. É porque o não matarás, ele está desobedecendo ao valor. Mas aí, ao mesmo tempo, ele está amando o próximo que está sendo morto. Mas esse argumento validou a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, a ética utilitarista. Então, ele tem um problema ético aí também, né? Esse argumento validou nada, porque, inclusive... Ele ganhou o Nobel, cara. Eu sei. Mas, assim, um assunto que eu ia falar. Por que a gente não demoniza os Estados Unidos? Os caras mandaram duas bombas atômicas desintegradas. Mas na época era o mal menor comparado ao mal maior, entendeu? Mas a gente demoniza os Estados Unidos. Não, mas, pelo menos, vou mandar duas bombas. Até eu ir para Nova York. Popularmente falando, as pessoas têm a visão dos Estados Unidos como uma terra boa, que protegeu o mundo. É porque você vai em Nova York e tem M&M's lá, cara. Você tem que jogar na boca, assim. Por exemplo, eu fico fazendo essa brincadeira. Eu fico intencionando essa brincadeira, porque aquele otário do Putin invadiu lá Kiev e tal e sanção. Mano, os Estados Unidos, eles desintegraram duas cidades cheias de inocentes e eles não sofreram sanção nenhuma. Isso, para mim, é absurdo. A gente não fala disso toda semana, entendeu? Mas foi em cima desse argumento. De que, em certas situações, eu posso fazer o mal menor para acabar o mal menor. Porque é para acabar a guerra. Mas essa é a sua opinião. Na opinião de quem fez... Porque acabou a guerra. Seis mil e dois judeus, pô. Na opinião deles, foi um mal menor. É. É tudo da perspectiva. Esse é o dilema ético. É o que isso é um dilema ético. Isso é um dilema ético. É que é da perspectiva de quem está agindo. É os dez mandamentos e acabou. É foda. É foda. Não, mas não pode. Não matarás. Não, eu vou matar porque... Não, eu não matarás. Eu sou dessa corrente. Não tem justificativa. Por isso que eu sou contra o porte de armas, inclusive, para defesa pessoal. Mas não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Aí a gente vai falar da eutanásia. Aí a gente vai falar do aborto. Não, não pode ser tão resumido assim. Eu não sou resumido. Para mim, não pode. Não matarás. Ponto final. Não tinha... Mas sobre o aborto, não tinha isso na pedra. Era dez. Tudo bem. Nem cabia. Tudo bem. Mas lá atrás. É por isso que na tradição judaica, você interpreta a lei. Não existe lei e lei. Lei boa, lei que está na pedra. Isso eu gosto. É, mas a lei que está na pedra é interpretada. Estava escrevendo uma pedra de... Acabou. E aí deu tudo certo. Não tem como interpretar. Não matarás. Acabou. Está aí a regra. Fechou. Mas não funcionou. Olha a socialidade dos caras. Mas porque eles respeitaram o não matarás. Não é a culpa da lei. A lei estava lá. Não, pô. Não matarás. Ah, mas ele matou minha mãe. Não mata ele de volta. Mas validado por esse Deus que escreveu o não matarás, eles invadiram o Jaricó e mataram homens e mulheres. É, mataram os filhos. Mas como validado pelo não matarás, ele matou. Opa, validado pelo mesmo Deus que escreveu o não matarás. É, temos que invadir, não sei o que. E mata todo mundo. Não, cansa. Está na pedra isso aí? Então, acabou. Se não está na pedra, não vale. Mas depende, por exemplo. Ah, está na Bíblia. Qual pedra vale? A Bíblia, a pedra, o Moisés, a vida, a pedra, os 10. Ou o Alcorão, o que que vale? Os 10 é o tipo... Não, a pedra do cara que subiu no monte e escreveu. Quem é esse cara aí? Como é o nome dele? Ah, Moisés. Moisés. É dele. É a dele. Esse aí é a que vale. As outras a gente ignora. É mulher, não vai... O que mais? Não pode olhar para a mulher do próximo. Não olhar a mulher do próximo, não roubarás. Entendeu? Robin Hood aí já estava todo lascado. Simples. Lula também, ou não? Ou não roubarás. O sítio é dele. Se o Lula tivesse lido a pedra... Não. Não.